No primeiro tempo, Gomes chutou, a bola desviou em Fagner e entrou 1 a 0 para o Patriotas. Já na segunda etapa, Omar Vazquez cobrou a falta e Robaio cabeceou na trave. Até que nos acréscimos, o zagueiro Balbuena foi para a área e garantiu o empate no apagar das luzes, 1 a 1, praticamente o último lance da partida. O jogo de volta será na Arena Corinthians no dia 26 de julho.